e também os Waterboys. E para nos falar sobre este festival é convidada neste dia de amanhã Filipe Amoita da ERP Portugal. Muito bom dia, muito obrigado pela sua presença neste dia de amanhã. Vamos então perceber melhor que festival de reciclagem é este. Começa hoje e prolonga-se até domingo em Cargavelos. Muito bem, portanto, este Open Weekend da ERP visa sensibilizar as pessoas para a correta gestão e reciclagem dos resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos e também das pilhas em fim de vida. O nosso objetivo, então, é passarmos a mensagem na Praia de Cargavelos, portanto, é um sítio com muita gente a passar nesta altura do ano. É no Parque da Praia de Cargavelos, em que as pessoas podem dirigir até ao local de ação e entregar o seu computador, a sua televisão, o seu telemóvel, a sua varinha mágica, as suas pilhas e, de 15 em 15 minutos, vamos então oferecer um passe para o ERP Membro Cascais que terá lugar nos dias 6 e 7 de setembro. Portanto, se quem estiver a ver em casa e tiver, porventura, em casa, pilhas que já não têm utilização, equipamentos eletrónicos, pode levar e, se levar muito, recebe bilhetes para um concerto de música. É isso mesmo, de 15 em 15 minutos, portanto, é muito fácil ganhar um bilhete para este festival da reciclagem. Vamos estar entre as 10 e as 19, no parque de estacionamento, a receber estes resíduos para reciclagem. Muito bem. Dizia-me há pouco que, já durante o ano passado, este festival da reciclagem aconteceu. Foi um sucesso na altura? Foi. Foi um grande sucesso. Foi a primeira edição. ERP Portugal patrocinou também no ano passado e este ano voltamos à carga. Porquê? Porque serve de palco para também desenvolvermos mecânicas de sensibilização ambiental e alertarmos a população para a reciclagem destes resíduos. Conseguem contabilizar ou conseguem prever a quantidade de pessoas que pode, porventura, aderir a este festival da reciclagem? Nós esperamos ter 8 mil pessoas em cada um dos dias deste festival. Já agora, e para quem não está familiarizado com os problemas que a não reciclagem de pilhas e materiais eletrónicos podem ter no meio ambiente, que consequências é que podem ter a não reciclagem destes aparelhos? Muito bem. A ERP Portugal, enquanto entidade gestora, trabalha nesse sentido, de conseguirmos tratar e reciclar corretamente estes resíduos porque eles têm substâncias que são nocivas. Estamos a falar dos CFCs, dos frigoríficos, por exemplo, do mercúrio das lâmpadas florescentes. Temos uma série de substâncias que são nocivas e que merecem e têm de ter um tratamento adequado. Por outro lado, e outra das vantagens do nosso trabalho, é a obtenção de matérias-primas que podem ser novamente introduzidas no processo de produção de novos equipamentos ou de novos produtos. Para quem está lá em casa e para terminar esta entrevista, hão de pensar que só nestas ocasiões é que podem reciclar, mas há outros pontos na cidade e outros pontos onde se pode fazer esta reciclagem de pilha e materiais eletrónicos. Corretíssimo. Portanto, todas as lojas que vendem equipamentos elétricos e eletrónicos são obrigadas legalmente a fazer o que nós chamamos de troca do velho pelo novo. Isto é, imagino que vai comprar um computador. A loja onde compra esse computador é obrigada a ficar com o seu computador velho. Se tratar de um equipamento maior, um frigorífico, uma máquina de lavar, seria uma entrega ao domicílio. A mecânica é exatamente a mesma. Portanto, existe esta obrigação legal cada vez que compramos um novo equipamento. Por outro lado, há também uma série de depositrões disponíveis por todo o país. Nos shoppings, por exemplo. Sim, nos shoppings, nas lojas, nas escolas, em algumas empresas. E é super fácil, então, descartarmos dos nossos pequenos eletrodomésticos e também dos grandes fazendo esta troca. Ou então, optando pelos centros de recepção, que são locais licenciados, onde nós também podemos entregá-los gratuitamente. Muito bem. O Festival da Reciclagem começa hoje, prolonga-se até domingo. Filipe Amoita, da ERP Portugal. Muito obrigado pela sua presença neste Diário da Manhã. Obrigada a nós. Obrigada.